Tá, como é que a gente abre então? Eu não sei Você sabe que eu fico meio Envergonhada, né? Não vou conseguir cantar Oi meninas Sentiram minha falta? Pois é, tô de volta Neste belíssimo canal É que tá difícil a vida, né? Muitas tretas, muitas tarefas aí Nessa conjuntura maluca no Brasil E na América Latina Bom, hoje a gente vai falar sobre A decisão do STF Vocês acompanharam aí, né? Que o STF decidiu, resolveu Cumprir a Constituição Brasileira E isso também é pra ser comemorado Bom, quem ia tá aqui é a minha amiga Jess Estudante de Direito Mas ela tá aí lutando nas provas Não conseguiu vir Mas eu vou me esforçar aqui Pra explicar esse juridiquês Quatro verdades sobre a prisão em segunda instância Verdade número um O STF cumpriu a Constituição Demorou, mas cumpriu A Constituição Federal de 88 Nossa última Constituição Ela é uma peça muito importante Pra democracia brasileira E a tarefa do STF Zé lá e cumprir com a nossa Constituição Federal Logo, a decisão que eles tomaram Sobre a prisão em segunda instância Ela não tem nada de inconstitucional O que o STF fez foi cumprir Com a Constituição Porque tem lá um artigo Tá lá no artigo 5 Inciso 57 Que diz Vou ler aqui pra ficar mais fácil Roda e coroa o artigo, hein? Ninguém será considerado culpado Até trânsito em julgado Da sentença penal condenatória Ou seja, a pessoa não pode ser presa No meio do processo Tem que chegar até o final Tem que ser julgado Todos os recursos Todas as possibilidades Até que a pessoa seja realmente Considerada culpada Essa decisão por si só Deveria ser comemorada Porque ela garante a todos os cidadãos Um julgamento justo Com direito a ampla defesa E a presunção de inocência Como diz a nossa Constituição, né? Que são também pilares Da nossa democracia O que atrapalha a democracia É o uso político do judiciário Como, por exemplo, no caso do Lula O juiz que condenou ele Em primeira instância Virou ministro Verdade número 2 Assaltantes e estupradores Não estão soltos Tem saído muitas fake news Sobre essa decisão do STF Dizendo Nossa, agora as famílias brasileiras Estão correndo perigo Porque vários criminosos Que estavam presos Vão ser soltos E tomar as ruas Para tocar o terror Com as famílias brasileiras Isso não é verdade Isso porque nos casos Onde houver risco Para a sociedade Existe a prisão preventiva E é nela que se enquadra Os presos perigosos Gente, já faz mais de uma semana Dessa decisão E eu não estou me sentindo Menos segura Vocês estão Verdade número 3 Essa decisão não resolve Todos os problemas do judiciário A gente já falou aqui Em outros vídeos No vídeo da Vaza Jato Por exemplo Para assistir de novo Clica aqui em cima Sobre o uso político Do sistema judiciário Esse é um problema Que segue no nosso país Juízes e ministério público Fazendo uso da justiça Para interesses particulares Nós sabemos que a própria estrutura Do sistema judiciário Ela é contra pobres Ela é contra negros Ela é contra os que lutam No nosso país E qual a origem desse problema? Sabemos que Desde as faculdades de direito Até a corte Nós encontramos Poucos negros Poucas mulheres São espaços Extremamente elitizados E quando a gente olha Para os presídios brasileiros A maioria da população Encarcerada hoje É negra E a expressão desses espaços Da justiça Do direito Não condiz com a realidade social Brasileira E independente Da origem social Dos operadores de direito Eles não podem fazer uso Da justiça E desses espaços Para interesses particulares Eles não podem agir Politicamente Nesses espaços Por isso É importante Comemorar essa decisão Do STF Que é uma vitória Das forças democráticas Brasileiras Mas O caminho é longo E tem muita luta Pela frente Verdade número 4 A luta por inocência Segue Quando pensamos No uso político Do judiciário Nos vem logo a cabeça O juiz Sérgio Moro Não por acaso Óbvio Mas existem muitos Outros casos Revoltantes Aqui no Brasil E um deles É o caso Da nossa amiga E companheira de luta Preta Ferreira Que é uma lutadora Aqui por moradia Do estado de São Paulo Que foi presa Justamente Sem nenhuma prova Apenas porque ela Luta por direitos Do povo Ela é uma mulher pobre E negra E não por acaso Era apresentadora Do programa Lula Livre João coloca aí Na tela por favor Preta Ferreira Rafael Braga Renan da Penha E tantos outros Negros e negras No Brasil Que foram Ou estão presos É um exemplo De como a justiça brasileira Ela é racista E elitista Mas essas prisões Elas também São políticas Assim como É o caso Da prisão Do ex-presidente Lula E esses casos Eles na verdade Não deveriam nem existir Porque se não há provas Não há crime Se a justiça Fosse justa A resposta Que não quer calar No Brasil hoje Já estaria respondida Que é Quem mandou matar Marielle Franco Ou então Os torturadores Da ditadura militar Veriam sido Punidos E condenados Ou os corruptos Do PSDB Também teriam sido Punidos E condenados Gente Encerrando mais um vídeo Então aproveite Já vai compartilhando Esse vídeo Ativa o sininho Lembra de mandar Para aquele parente chato Que está te perturbando Sobre a decisão Do STF Mas manda também Para as amigas Vamos usar a comunicação Para ser uma arma De informação Beijo Elas que comuniquem Não tem prova Não tem crime Não tem prova Não tem crime